Olá, que tal? Onde estamos, onde estamos? Brasil? Região Sudeste? Câmara Municipal de Lagamar? Facilitou tua vida ou não? Conheces Lagamar? És de Lagamar? Não? Então, Noroeste de Minas Gerais, região de Paracatu, menos de 8 mil habitantes. Daí, essa situação pacata que você percebe. Menos de 8 mil habitantes. Rapaz, essa eu desconhecia, mas olha que bacana essa invenção arquitetônica. E é um brasilhão. Brasilhão, esse brasilhão deve ser 7,8, 7,7 talvez. Não dá pra ver o interior, mas pelo para-choque... Não, a lanterna, se é original, deve ser 7,8. 7,9 o para-choque já vinha com as ponteiras de plástico. Por que Lagamar? Por que esse nome, Lagamar? Tens ideia? Porque aqui havia uma lagoa com água salgada. Eu não sei se você leu Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, mas lá no Grande Sertão Veredas, diga-se de passagem, uma obra imperdível, um verdadeiro tapa na cara de tão maravilhosa que é. Tem a história lá da... da água salobra, que o gado tinha preferência, né? Por conta do salitre, é isso? Me corrija aí se eu estiver enganado. Eu vou ter que reler Grande Sertão Veredas. Então, Lagamar, Lagoa e Mar. O mar, por conta dessa água com um pouco de sal. Então, ficou a Lagoa Salgada, virou Lagamar. Em 1931, tinha um fazendão aqui, chamado Carrapato, da dona Flausina. e aí, pouco tempo depois, 1938, foi decidido pelo governo estadual abrir uma estrada ligando o presidente Olegário a Vazante. Nós temos um vídeo aí de Vazante, assista aí, que eu conto a história de Vazante. Então, o presidente Olegário até Vazante por conta dos Romeiros, que eram devotos de Nossa Senhora da Lapa. lá no vídeo de Vazante, eu conto a história dessa Nossa Senhora da Lapa aí, porque o porquê dessa Nossa Senhora da Lapa. Você vai ter que ir lá assistir. Essa senhora, eu estou querendo dar preferência para o povo atravessar aqui, mas vamos ver, vai dar tudo certo. E aí, por conta da estrada, o trânsito começou a aumentar na região e acabou que essa região tornou-se o município de Lagamar. É isso aí! Vocês perceberam que temos umas gotas no para-brisa do carro. Eu passei por uma nuvenzinha ali. Engraçado, estava um céu de brigadeiro, de repente começou a mudar. Mas é a natureza. Fortíssimo abraço e não se esqueça, inscreva-se no canal e dê um like. Amanhã, outro município da região noroeste de Minas, região de Paracatum! Paracatum!